Música Temos alguma pergunta, questionamento? Temos questionamentos sobre os três dias de escuridão da alma que o Senhor falou, dias 20, 21 e 22, agora de julho, que não são os três dias de escuridão do apocalipse, né? Não são, por favor, caríssimos, não digam que Pai Damião está fazendo um pronunciamento apocalíptico, não é? Porque isso não conduz com verdade, caríssimos, bom ânimo. São três dias de convite, falei para vocês, convite para sua alma. Lembra da caverna que falei antes? Para as almas estarão mais em cavernas, para fazer um reposicionamento das suas posturas, um reposicionamento do seu propósito. Qual o verdadeiro sentido da vida, assim como com você hoje? Qual o verdadeiro sentido da vida? Talvez sejam três dias que você esteja extremamente reflexivo, extremamente questionador ou questionadora. extremamente colocado ali para uma crise e que todas as crises vêm para uma mudança. E é então que esta mudança seja para melhor oportunidades. Assim como vocês têm os portais 77, 666, e assim como vocês seguiram e seguem ainda em portais, esses três dias de escuridão da alma nos significa que o planeta ficará sem energia elétrica, caríssimos. não significa isso, significa da alma, do âmago. Aquele momento em que você precisa de três dias para que você esteja em sua profunda vigilância, em seu recolhimento íntimo, prestando atenção em cada detalhe, talvez decisões que precisem ser tomadas, amadureça nesses três dias e deixe para tomar depois, se assim for oportuno. Cuidado para nesses três dias você acabar não sendo precipitado com as pessoas que você ama, tendo atitudes muitas vezes grosseiras, invigilantes, violentas, não é? Tenha nas suas casas, principalmente, a essência da flor de laranjeira, não é? Muito oportuno nesses dias, já falei da alimentação, não foi? E sem comer carne? Outros do mar perguntaram também. Ah, porque também é uma carne coletiva, de consciência coletiva, mas também é carne, não é? Então, caríssimos, três dias apenas, acredito que todas as pessoas conseguem. É um ano vegetariano nesses três dias? Sim, sim, por favor, e já falei que esta ressonância é para uma sutilização maior do corpo físico, não é? Todos se sentirão ou só algumas pessoas que estão no propósito, na busca do propósito de vida divina? Rogo para que todos percebam e se percebam nesses três dias, não é? Nesses três dias, para evitar, caríssimos, desperdícios da vida encarnatória. Qual o verdadeiro sentido da vida? Assim, falei e falo hoje ainda. Qual o verdadeiro sentido? Por que ainda desperdiçar tempo? Quanto tempo mais encarnado ou encarnada você tem? Quanto tempo mais? Quem tem a data da passagem ao plano espiritual? Aqui presente alguém tem? De forma eletrônica? Não sei, talvez. Por favor, não é caríssimos. Como lidar com crianças? Perguntaram também as pessoas que comemoram aniversários nesses dias. Podem seguir com a naturalidade? Caríssimos, não fiquem tristes. Não é uma data muito alegre. É o seu aniversário, a sua renovação de ciclo, não é? Independente desta conexão, percebam que o seu aniversário, ou seja, aquele movimento em que você mobiliza, os astros ressoam uma plataforma para comemorar aquela sua data. O céu, o mapa do céu, mobiliza uma forma para abrir um portal para você, para que você cruze naquela oportunidade. E assim, consequentemente, vocês consigam empreender não somente promessas. Quero ser uma pessoa melhor, vou fazer desta forma. Não somente isso, caríssimos. Para quem ainda está fugindo das suas datas, aproveite esses três dias da escuridão da alma e se coloque em reflexão, em meditação profunda para entender qual é o momento, ou qual foi o momento em que você foi tolhido da comemoração do seu aniversário, transformando-o em uma data árdua. Difícil. Perceba. Talvez, não só nessa existência encarnatória, mas em outras existências encarnatórias. Geralmente, os Espíritos Abikus não gostam das suas datas de aniversário, pouco gostam das suas datas de aniversário, porque são datas que são comemoradas na colônia Abikus e, consequentemente, são Espíritos que encarnam rápido para a morte. E, então, causam uma estranheza as datas comemorativas, principalmente o aniversário. São pessoas que, muitas vezes, fogem do aniversário, não gostam do dia de pais, de mães. Essas datas que vocês criam para poder fazer comemorações, não é, caríssimos? São louváveis. Não gostam de Natal, não gostam de outras vigilâncias, de outras datas que vocês criam, não é? Então, caríssimos, uma grande oportunidade. E, para vocês que ficam muito alegres, tem aqui duas pessoas que levantaram uma mão lá em cima, não é? Bem de forma grande. Vocês percebam o quanto é importante esta data de aniversário, o quanto você pode vibrar positivamente e projetar tantas coisas e pessoas também naquela vibração do dia, desde quando se aflora o dia até quando o sol se coloca e deixa que a luz da noite dê o desfecho naquela plataforma do portal, não é? Estejam atentos. E as crianças, dentro desse comportamento, desses três dias, caríssimos, da mesma forma que falei dos alimentos, para as crianças, permitam que, nesses três dias, elas estejam afastadas de ressonâncias tecnológicas excessivas. Se puder, faça um... Você falou detox? Detox. Ah, essa palavra eu achei muito interessante. Detox. Detox. Faça detox, não é? De tecnologia, caríssimos. Inclusive você, os adultos e crianças, porque os adultos falam, mas não dão os exemplos, não é? Tenho observado isso. Os adultos precisam dar os exemplos, porque senão as falas ficam enfraquecidas, ficam vazias. Você diz para a pessoa não usar tecnologia, mas você está viciado em tecnologia. Então, caríssimos. Aproveitem esses três dias para fazer detox. Aproveitem. É para se excluir, não é? É. Vamos fazer alguma coisa especial nos dias 20, 21 e 22, não é? Não é 20, 21 e 22. São três dias, não é? Caríssimos. Na... Dia 20 será dia de quarta-feira, não é? Vai ser quarta, não é? Hoje é oito, não é? Que bom que passaremos o primeiro dia juntos, não é, caríssimos. Espero que o sistema tecnológico consiga, vamos vibrar para que a tecnologia esteja operando em sua potência tranquila, não é? Para evitar interferências. Mas, estaremos juntos no primeiro dia. Se sente mais confortável e tranquila, caríssima. Oi, a caríssima está mais tranquila, está mais alegre, estou vendo sorriso nos lábios, não é? Primeiro dia, estaremos juntos. E assim como todos os demais. No primeiro estaremos diante desta dinâmica mais presencial, não é? Nos outros dias, estaremos de mãos dadas, caríssimos. Façam a parte de vocês. Façam o seu recluso. Façam a reclusão alimentar, tecnológica também, não é? Façam a parte de vocês. Hoje, deixarei um tratamento, o tratamento da semana, dentro do processo de preparo, não é? Vocês sabem a folha da couve? Sabe a folha da couve? Vocês vão pegar uma folha da couve por três dias, hein, caríssimos? Pega uma folha da couve, macera e faz o banho. O banho da couve é um banho de limpeza muito forte, muito profundo, caríssimos. Muito forte, muito profundo. E ao mesmo tempo, reequilibra o seu chacra cardíaco. Então, caríssimos, pegue uma folha da couve, macera. Não precisa ser, vale, só uma folha, macera. Um dia, segundo dia faz a mesma coisa, terceiro dia. Antes de dormir, do pescoço para baixo, dormindo sempre com roupas claras, se não brancas, mas de cores claras, deixando um copo com água próximo à cama e bebendo esta água logo ao acordar. Um, folha da couve. Caríssimos, se não conseguir a folha da couve, fica na vibração, então, nesses três dias, escolha três dias seguidos, faz a vibração, veste a roupa clara, deixa o copo e segue no tratamento. Mas quem conseguir o banho, conseguir fazer o banho da couve, com a couve, por favor, não é caríssimos, seguiremos também. Tudo bem? Tudo bem.